36 novos integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa tomaram posse hoje no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Os novos conselheiros vão atuar pelos próximos dois anos com a missão de garantir a execução de políticas públicas no país. Para elas, a melhoridade chegou e está sendo muito bem-vinda. Toma a volta, meu amigo, abre e fecha a sua mão. Segundo o IBGE, hoje no Brasil existem cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Isso representa quase 15% da população do país e em 2060 essa população será de 33%. Por isso, cada vez mais será necessário implementar novas políticas públicas de proteção aos idosos. E para reforçar na atuação, o governo federal deu posse a 36 novos integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o CNDPI. O nosso compromisso é garantir que todas as pessoas tenham o direito de envelhecer. Isso parece óbvio, mas não é. Se a gente pensar num critério que nós adotamos, que foi o critério cronológico de 60 anos no nosso país, há pessoas, há grupos sociais que quase na sua totalidade não chegam aos 60 anos. Nos primeiros cinco meses de 2023, o Disque 100 recebeu mais de 47 mil denúncias de violência contra idosos. De acordo com o ministro Silvio Almeida, os desafios para acabar com as violações e garantir o bem-estar dos idosos são profundos. É isso mesmo. É isso mesmo.